Olha, o mal do sabido é ele achar que todo mundo é otário, que todo mundo é besta. Aí eu enganei aquele cara, ele não falou nada, tal. O mal se destrói só. Aprenda isso. É a lei do retorno. Cedo ou tarde a conta chega, pra quem faz o mal pras pessoas. Cedo ou tarde. Ah, cedo ou tarde chega. Quando às vezes o pessoal fala o político que roubou isso, o político, não sei o quê, mas a conta do político, uma hora vai chegar, porque tudo chega. Ah, que não sei o quê, meu amigo. Quando a mão de Deus pesa. Ah, meu amigo. Então faça de tudo na vida pra mão de Deus não pesar. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu tô falando assim porque esclave sempre tem algumas pessoas que acham que passar um pra trás, enganar os outros, uma hora a conta chega. Aqui se faz, aqui se paga. Um exemplo do que eu vou te dizer. Você pega uma semente de milho, você planta ela. Pra aquele milho ficar bem, o que que acontece? Você vai ter que cuidar daquela semente pra dar um bom fruto. Do mesmo jeito é a vida da gente. Se você não fizer coisas boas na sua vida e tudo, vai morrer. Como todo mundo vai morrer, mas a conta vai chegar. A conta vai chegar.